Oi gente, bom dia para vocês, bom dia alunos, bom dia família, está todo mundo em casa, fico muito feliz, certo? Hoje nós vamos iniciar o componente curricular de ciência, certo? Nós vamos fazer hoje a correção do nosso pd da aula passada, a primeira videoaula e a primeira atividade enviada a vocês, tá bom? Hoje, que pena, eu não trouxe a plaquinha, mas eu trouxe meus pincéis, tá bom? Eu trouxe aqui o pincel azul para eu fazer os nomes, né? Porque nós vamos trabalhar hoje com ciência, né? Mas não vou falar, está vendo aqui, olha? Então vamos lá, nós vamos para a questão número 1, questão número 2, questão número 3, questão número 4 e 5, certo? Vamos lá, peguem o pd de vocês, ok? Vamos começar a correção, não esqueça, tá certo? Dá o seu joinha, clica lá, né? Deixa tudo mais bacana, vamos melhorar, tá bom? O planeta Terra recebe luz emitida por uma estrela, assinale a alternativa incorreta. Item A, o Sol tem luz própria? B, a Lua reflete a luz que recebe do Sol? Item C, a Terra é o planeta em que vivemos? Ou item D, a Lua é o satélite artificial da Terra? Nós vamos marcar o item incorreto, que é na questão 1, é o item D. Por quê? Porque a Lua, ela é um satélite natural e não artificial da Terra, tá bom? Vamos lá, número 2, podemos representar a Terra pelo globo, pelo globo terrestre, desculpe aí pessoal, e por um planisfério terrestre. Qual a vantagem da representação da Terra por um mapa? Que é melhor, não é? Que de melhor acontece? Item A, não é possível observar toda a superfície da Terra ao mesmo tempo? Possibiliza fazer uma representação plana da superfície terrestre? Permitindo observar todos os continentes ao mesmo tempo? Item C, ver o formato aproximado da Terra? Ou item D, todas as opções são consideradas vantagens, pois referem-se ao mapa do Brasil. A alternativa correta é o item B. Se você fechou o item B, não esqueça de fazer aquele fiel, que eu estou com você. Então, vamos lá. Na terceira questão, os dias e as noites ocorrem de maneira alternada, obedecendo a um ciclo. O movimento que dá origem a esse ciclo é movimento de translação quando a Terra gira ao redor do Sol. Item B, movimento de rotação quando a Terra realiza um movimento ao redor de um eixo. C, movimento de translação quando a Terra gira em torno de si mesma. Ou item D, movimento de rotação quando o movimento da Terra dura 365 dias. Quem marcou B, mas ganhou mais uma C. Quem não conseguiu chegar na opção correta, não desanime. Você é vencedor, tá bom? Vamos lá. Quarta questão. A trajetória da Terra ao redor do Sol durante a translação é conhecida como ciclo, órbita, navegação ou porção. Certíssimo item D, órbita. Show? A crosta terrestre é formada principalmente por rochas, as quais são formadas basicamente por minerais. Esses minerais, esses minerais, são líquidos, gasosos, sólidos ou nenhuma opção? Com certeza, eles são sólidos. Olha aí, pessoal. Fecharam mais uma vez? Parabéns. Muito feliz. E aí, a gente vai agora para a apresentação do nosso conteúdo de hoje. Certo? O nosso conteúdo de hoje, nós iremos estudar em ciências natais, não é? Ainda no módulo 1. Que pena, né, Tia Yolanda? Não vou poder usar o módulo 2 de ciências. Não, meus amores. Vocês não vão poder porque a gente não concluiu o módulo 1. Mas a gente vai concluir. Certo? Então, eu vou aqui, peguei o módulo 1 e trago ele bonitinho para vocês. Olha aí. Estavam com saudades dele? Estavam com saudades, saudades? Sim ou não? Opa! Vamos lá, né? Então, lá no módulo número 1, nós vamos estudar as características do solo. Hoje, Tia Yolanda, a gente já estudou tanta coisa, Tia Yolanda, em ciência. Aqui, a gente já estudou tanta coisa que a gente vai fazer coisa nova hoje. Tá bom? Então, a gente vai estudar hoje, pessoal, algumas coisas relacionadas ao solo. Eu vou colocar bem aqui para vocês. A Tia vai colocar aqui o assunto. A Tia Yolanda vai apagar. Não é? Porque esse aqui, a gente já usou nossas respostas. Tá bom? E a gente já vai deixar o outro solo agora parar pra aqui. Tá bom? Nós vamos estudar a característica do solo. Desculpa aí, ó. Tá indo aqui, mas tá tudo ok. Tá bom? Então, a característica do solo, gente, ela inicia pela cor. Cor do solo. Tinha o solo sem cor? Tem, meus amores. Vocês lembram quando vocês vêm de algum lugar e aí os meninos dizem assim, Tia Yolanda, tu viu a cola do sapato do colega? Toco, fujo de barro, Tia Yolanda. Esse menino andou aonde? Ele andou em um tipo de solo, diferente do que nós estamos acostumados a andar. Certo? Então, as cores do solo, pessoal, são quatro. Certo? Ele tem a areia. Certo? Né? Que o solo é areia. Certo? Que dá a cor a mar elevada. Certo? Nós temos um tipo de solo que é a argila, não é? Que tem a cor a vermelhada. Fala, Tia Yolanda. Eu pensava que a argila era preta. Ah! Não, se enganou. Não é preto não, hein? É a vermelhada. Certo? Agora, eu tenho o solo rico em calcário, que é, tem a cozinha esbranquiçada. Cozinha esbranquiçada. Certo? E eu ainda tenho, também, pessoal, o solo rico em matéria orgânica. Tia Yolanda, é muita coisa, matéria orgânica, que tem a cor escura. Então, quais são os solos que você serve, mas conhece aqui? Provavelmente, a areia e o solo de matéria orgânica. Certo? Calcário não é muito comum, tá bom? Mas, os outros, a gente já conhece. Certo? Nós temos a textura do solo. A textura do solo, pessoal, ela é testada por dois tipos. A areia, certo? E a argila. Quanto maior, não é, for a quantidade de partículas, mais apresenta diferentes texturas. Tá bom? As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. E as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Vamos falar, agora, de pó textura. Tira, vou botar aqui a flaca. Desculpa aí, meus amores de minha vida. Certo? Mas, aqui, agora, vai falar de porosidade. Essa palavra é meio estranha. Porosidade. Característica do solo. Revenho. Cor, textura e porosidade. Certo? Porosidade está relacionada, pessoal, à abertura do solo. Às rachaduras do solo, popularmente falando. Quanto maior o tamanho, certo? Da abertura do solo, que não fica aqui, é o polo. Quanto maior a abertura do solo, maior é a porosidade. Certo? E aí, a gente vai para a permeabilidade. Olha aqui. Permeabilidade. Certo? Permeabilidade. A permeabilidade, ela tem uma relação com a porosidade. Permeabilidade vem de permeável. Vem de infiltração. Então, quanto maior os espaços, quanto maior a porosidade, maior é a concentração, certo? De infiltração de ar e de água no solo. Então, permeabilidade é a capacidade do solo deixar passar água e ar. Tá bom? Entendido, meus amores? Então, vocês vão realizar as atividades em casa, mas antes eu quero dizer, vamos lá. Característico do solo. Cor, textura, porosidade e permeabilidade. Certo? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudar vocês. Tá bom? E dá um joinha. Não esquece não, tá bom? Para eu ficar mais feliz ainda. Show!